Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe e aqui nós criamos conteúdo para todos aqueles que querem iniciar no marketing digital de uma forma parcial, ganhando apenas uma renda extra ou transformando disso o seu trabalho em tempo integral. E para você que já me conhece, seja muito bem-vindo ao canal, peço por favor que continuem nos a ajudar. Se você está ajudando, gostando do conteúdo, eu peço por favor que se inscrevam no canal, ativem a sinetinha aqui, tá? E se inscrevam no nosso perfil do Instagram, que o conteúdo que nós postamos lá é diferente do conteúdo que nós colocamos aqui. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem ganhar dinheiro todo dia comprando gift cards para revender no eBay, tá? Nós vamos usar a plataforma do eBay hoje. Eu vou mostrar para vocês como é que você pode ganhar em torno de 10 dólares por dia trabalhando nesse mercado. Os resultados que eu vou mostrar para vocês ali, o quanto vocês podem ganhar, ele é um montante conservador, tá? Porque quando você vai trabalhar com gift cards, nós temos que levar em consideração duas coisas. Ele é um mercado, não é tão fácil de lidar quanto todo mundo pensa. Há um tempo atrás, até um brasileiro bem famoso aí, postou um vídeo no YouTube dizendo que dava para você ganhar 200 mil por mês vendendo gift cards. Só que a gente tem que ser um pouco cuidadoso, porque é um produto que gira extremamente rápido, tá? Se você não começou no mercado digital ainda, no empreendedorismo digital e você quer trabalhar com isso, gira muito rápido. Só que você tem que pensar em ganhar no giro, tá? Porque ele não te dá uma margem de lucro muito grande. O pessoal, num outro vídeo que eu coloquei aí uns meses atrás, como comprar gift cards para revender no mercado livre, e o pessoal ficou pedindo, ah, fornecedor, onde é que eu compro mais barato? É meio tabelado os valores, tá gente? Você tem que conseguir promoções. Então você não consegue uma margem de lucro extremamente grande. Então você tem que levar isso em consideração. A segunda coisa que você tem que levar em consideração, que como o gift card dele é considerado um produto intangível, na maioria das vezes você vai enviar via sistema de mensagem do e-mail ou via e-mail, tá? Ele existe uma probabilidade de dar chargeback, que é aquela famosa tentativa de fraude que o pessoal aprende a fazer e acaba fazendo nesse mercado. Então como eu jogo limpo com vocês em todos os meus vídeos, os resultados que eu mostro são coisas palpáveis, eu não fico pegando gráfico de internet pra dizer, ah, você vai vender tanto, você vai ganhar mil dólares por dia, não. Eu uso resultados palpáveis e eu gosto de colocar material pra quem tá começando, pra quem tá iniciando, pra vocês aprenderem a trabalhar nesse mercado. Depois, à medida que vocês vão aprendendo, vocês vão desenvolvendo as técnicas e as estratégias pra vocês. Mas durante o vídeo eu vou dar pra vocês primeiro uma dica, tá, de como você evitar ou tentar minimizar a probabilidade de você ter um chargeback. Isso é muito importante. E eu vou ensinar uma estratégia pra que, caso você tenha um chargeback, você reverta esse chargeback e dá certo numa proporção muito grande de vezes. Especialmente se você for trabalhar com produtos com valores acima de 20 dólares, tá? Então assista, aproveite, vem comigo e vamos pro vídeo. Vamos lá, vamos ver como é que nós vamos trabalhar aí com gift card na G2A e no eBay, tá? Eu vou mostrar pra vocês a G2A porque ela é o principal, um dos maiores sites de venda de gift card do mundo, tá? A sede é Hong Kong, eles têm no mundo inteiro. Vocês vão me perguntar, ah, mas não tem lugar mais barato? Não consigo comprar no Brasil como o pessoal colocou nos outros vídeos? Ó, se você quiser começar sem ter empresa, sem ser pessoa jurídica e comprar direto distribuidor, no Brasil a gente só tem os distribuidores oficiais da Sony, da Microsoft, das grandes marcas de jogos. Essa é a melhor opção, tá? Começar pessoa física. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que criar uma conta aqui na G2A, tá? Eu vou deixar pra vocês o link do site na descrição, aqui é o primeiro link da descrição do vídeo. E daí nós temos que mudar a moeda, tá? Porque ele vai aparecer pra gente em real. E aí teve um comentário aí no outro vídeo do Mercado Livre que o pessoal falou, ah, não, que eu mostrei... A pessoa não assiste o vídeo inteiro e daí me pergunta coisa que eu coloquei no vídeo e a pessoa não assistiu. Que tem que prestar atenção na diferença de moeda, então eu expliquei isso no outro vídeo e vou explicar de novo. Depois que você logou, você tem que vir aqui embaixo no final da página, tá? Vai aparecer aqui o teu idioma e qual é a moeda que tá. Então nós vamos mudar isso aqui, como nós vamos trabalhar em dólar, tá? A nível de comparação dos valores, você tem que mudar todo o site pra dólar. Expliquei isso, vamos deixar tudo bem claro que eu não gosto de ficar escondendo as coisas de vocês. Vamos lá, o que nós vamos fazer? Eu dei uma garimpada em dois produtos, tá? Tem alguns produtos que, por exemplo, gift card da Playstation ou da própria Xbox, eles não tem uma margem muito grande. Mas a G2E, ela faz promoção todos os dias, tá? Então o que nós vamos fazer? Ele sempre tem aqui, ó, essas promoções aqui. Valores até 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Nós vamos nesse aqui, ó, numa baratinha. Lá vocês vão clicar nesse cheap product, nessas promoções. E aí, tem várias opções aqui, tá? Jogos bons, que são um pouco mais antigos, mas foram muito bem vendidos. Então qual que eu selecionei aqui pra mostrar pra vocês? Eu selecionei esse Dirty Tree aqui, tá? Então na G2A, ele tá aqui, a promoção que ela tá aqui no site principal, tá? Isso aqui pra chave global, ele tá aparecendo como 1,91. Só que a gente tem que vir aqui nessa opção aqui, ó, de ver todas as ofertas, tá? Porque a gente tem outros vendedores vendendo mais barato. Então aqui nós temos um vendedor aqui, ó, com um monte de qualificação positiva, que ele tá vendendo esse jogo aqui por 94 centavos, tá? Esse mesmo jogo aqui, você pode encontrar ele de 1,95, 2,88, 2,99. Mas a gente tem aqui, ó, 1 por 2,88. Então vejam, olha só, gente. A diferença é pequena, tá? É menos de 1 dólar, é o que eu falei pra vocês. Só que só esse vendedor aqui, só com esse produto, é a mesma chave, tá? O Dirty Tree, a chave global, tá? O Steam. Ele vendeu 75 unidades, tá? Então vamos fazer um cálculo aqui bem pequenininho. Você vai tirar aqui 2,88. Nós vamos tirar aí 16% do eBay mais do Paypal, tá? 2,41. 2,41 é o que vai sobrar da venda no eBay. E nós vamos tirar aqueles 94 centavos do que você vai pagar pelo jogo lá na G2A, tá? Então, por cada unidade você vai ganhar 1,47 dólar. Só nesse anúncio com um produto, esse vendedor aqui, ó, tá vendo que ele é um bom vendedor, ele tá com boas qualificações, quase 100% feedback positivo. Ele vendeu 75, então vamos multiplicar isso aqui por 75, tá? Só com esse anúncio aqui, esse vendedor ganhou 110 dólares. Tá, gente? Vamos multiplicar isso aí vezes 4,4, que é o que tá o dólar hoje. Hoje, então só com esse anúncio, esse é o vendedor que ganhou 488 reais, tá? Só pra ter o trabalho de anunciar aqui, comprar lá na G2A, vender e enviar. Então aqui eu vou dar a primeira dica pra vocês de como a gente evita a chargeback. Se você trabalhar com produtos assim baratos, abaixo de 10 dólares, tá? Esses produtinhos aqui, a probabilidade de você ter um chargeback é menor. O cara não... existem os scammers, mas como é um valor muito baixo, tá? Então vai ser a primeira dica. Trabalhe com valores abaixo de 10 dólares, que a probabilidade de você ter chargeback é menor. Não é que ela é nula, isso nunca vai existir, mas ela é menor, tá? O segundo produto que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Windows 10. Então, o Windows 10, tá? Demorou um pouquinho pra achar ali, ele tava perdido. Ele tá na G2A, 75% off, tá? Por R$16,57, então a gente vai ver aqui as outras ofertas, tá? Então, ó, ele tá padronizado aqui. Tá vendo? Todos os vendedores estão vendendo ele flat, R$16,57. E no eBay nós temos diversas ofertas aqui, tá? Nós temos R$22,27. Mas eu vou colocar aqui o vendedor que tem mais opções aqui, mais vendas, tá? Tá com 84 vendas. Ele vendeu a R$27,50. Então, vamos lá. Ele vendeu isso aqui a R$27,50. Vamos calcular lá R$27,50, tá? Menos os 16%. Por que eu coloco 16%? Porque é 10% de comissão do eBay, mais 6% do PayPal, correto? Então, sobrou 23,01. Menos os 16,97. Vai sobrar pra gente aqui 6 dólares e 13, tá? Se a gente multiplicar isso aqui por 84, tá? Então, ele ganhou 514 dólares nesse produto aqui. Tá? 514. Vamos dividir isso aqui por 30 dias, tá? Então, você consegue aí ter uma renda aí de 17 dólares se você vender uma unidade por dia. Então, é uma coisa completamente palpável pra esse negócio aqui, porque gift card vende demais. Então, agora nós vamos pegar os 517 que ele ganhou com essas 84 vendas, tá? Vamos multiplicar por mais ou menos 4,4 que é a cotação do dólar. Então, só nesse anúncio, se você fosse vender do Brasil, você teria um lucro líquido. Isso aqui é lucro líquido, tá? Tirando todos os custos, R$2.274,80. Agora eu vou ensinar a estratégia que eu utilizei aí até há um tempo atrás, quando eu tinha chargeback especialmente com produtos acima de 10 dólares, tá? Não é a coisa mais legal de se fazer, mas quando as pessoas tentam fazer o fraude, é uma forma que você tem pra se defender caso você tenha um chargeback, especialmente no Paypal. Tá? O que que acontece? Normalmente, você vai enviar... Quais são os cuidados que você tem que ter quando você compra um gift card e você vai enviar pro eBay? Primeira coisa, quando você tem a venda, você vai no sistema de... onde tá a venda aqui, tá? Você vai contactar o teu comprador, tá certo? E você vai pedir alguns dados pra ele. Isso aí é um cuidado que a gente tem que ter. Você vai pedir a confirmação e você vai pedir uma fotocópia do cartão de crédito que ele utilizou na compra pra você ter certeza que foi ele mesmo que comprou. Porque uma das... Um dos argumentos que eles utilizam quando eles vão tentar utilizar ou fazer a fraude é que a conta foi invadida, que não foi eles que compraram. Então, você tem que colocar isso no corpo do anúncio, que os envios online, eles são feitos via... Mediante confirmação de identidade. Tá certo? Então, você pede pra ele uma cópia da identidade, uma cópia... Pode ser a carteira de motorista e uma cópia do cartão de crédito. A segunda coisa que você vai fazer, você vai enviar o record aqui, tá? Você vai clicar aqui, vai abrir uma página do Paypal, você vai logar no Paypal e você vai mandar um e-mail pro endereço que tá na conta do Paypal confirmando a compra. Se mesmo assim, você fez tudo isso, você mandou o gift card e a pessoa abriu um caso, você vai fazer o seguinte... Você vai imprimir o label de postagem, tá? Isso aqui, gente, é uma coisa pra minimizar a tua perda, tá? Você vai emitir isso aqui. Você vai no redirecionador. A gente vai ter que usar um serviço daí, tá? Eu uso a Kaburebox, eu já falo deles em todos os meus vídeos, especialmente os meus envios de produtos físicos. Então, quando você utiliza, vende produtos acima de 10 dólares e que tem a probabilidade de você ter um chargeback, tá? Sai barato você pagar 1,50, tá? Mais a postagem do Correio Americano pra recuperar aquele dinheiro lá. Por que que você vai fazer isso? Porque quando você... Aí você vai fazer o teu cadastro aqui na Kaburebox. O link também tá na descrição. Você vai mandar um e-mail pro Douglas, tá? Com o label de postagem. E você vai mandar uma foto do código do gift card que você recebeu quando você comprou aqui na G2A, tá? Porque você faz o download automaticamente dentro do sistema. E com essa etiqueta de postagem do comprador, você vai pedir pro Douglas enviar. E vai pagar uma taxinha, lógico, pra você não perder o valor de venda e mais a taxa de 10 dólares que o PayPal te cobra em chargeback se você perder o chargeback. Porque o que que acontece? Quando... Como o gift card, ele é um produto intangível, tá? Se ele for enviado de forma virtual, quando você coloca a etiqueta de postagem aqui e é enviado, o PayPal e o eBay automaticamente eles interpretam isso como o overview do produto. E aí fica mais difícil do comprador que tá tentando te fraudar comprovar que você não enviou o produto ou que foi você que foi o culpado pela compra ter sido errada. Ou eles usam muito o argumento de que a conta do eBay foi invadida, tá? Então, o que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje foi exatamente isso, tá? Eu sou bem transparente nos vídeos, eu mostro os prós, mostro os contras, mostrei pra vocês que tem uma probabilidade de você ter um lucro alto. Mas, por favor, vão com calma nesse mercado. É um mercado que dá dinheiro, é um mercado que vale muito a pena. Mas aprendam o negócio primeiro pra depois vender em grande escala. Porque esses produtos, especialmente PSN, por exemplo, que são os gift cards da Playstation e da Xbox, eles têm um giro extremamente rápido. Então, às vezes acontece se você vender 30, 40, 50 no fim de semana e daí você se empolga porque tá entrando muito dinheiro e daí você pode levar um tombo grande. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, gente, tá? Peço que se vocês forem trabalhar com esse mercado, tenham calma, tenham paciência, aprendam, porque a probabilidade de você perder dinheiro existe, tá? Existem muitas pessoas de má fé por aí que você faz o trabalho, você entrega o produto e acaba acarretando esses problemas, tá? O link da fornecedora da G2A tá na descrição ali pra vocês acessarem e olharem os produtos que tem disponíveis. E deem uma olhada porque esse é um trabalho de garimpo, então muitas vezes você tem promoções diárias no site, que você pode fazer um, comprar, ter ali um estoque e de repente você enviar e fazer os anúncios depois. Então acompanhem sempre o site que eles colocam todos os dias algumas novas ofertas, tá? Então se vocês gostaram do conteúdo, eu peço por favor que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam no Instagram, aí dividam esses vídeos com as pessoas que são do convívio de vocês para que nos ajudem a continuar crescendo e criando mais conteúdo gratuito de qualidade pra vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!